Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser. E ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. E vocês, gente, que querem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba guruzinha linda 58. Então, vamos a mais uma resenha, né? Sem muitas delungas. Gente, vou falar aqui de um canal que eu acho que tem umas 3 a 4 resenhas falando sobre essa pessoa, né? Alguns conhecem, outros não, né? Mas eu espero que vocês vejam até o finalzinho pra vocês poderem entender. Gente, essa mulher, o nome dela é Elaine, né? Elaine Oliveira, se eu não me engano. E o canal dela é Meu Mundo Especial. Por que Meu Mundo Especial? Porque ela tem uma filha especial, né? Tem uma mocinha que é especial. Mas ela, gente, ela expõe a menina, a criança. Eu chamo criança porque é eterna criança, né? Ela expõe, gente, de todas as formas possíveis. Até mostrou já a menina com a fralda suja, ela mostra. Quando a menina tá menstruada, ela mostra. Gente, vê se pode uma coisa dessa. E agora ela vem com o bra-bla-bla, dizer que vai fechar o canal, né? Segundo ela, fez outro canal e tá chamando as pessoas pra migrarem pro outro canal. Que ela quer postar rotina, as pessoas não tão querendo, sabe? Aquele bra-bla-bla. E a gente sabe que ela é uma pessoa, gente, que não deve nem ser chamada de mãe. Por que que eu tô dizendo isso? Porque ela expõe a filha, gente. E ali, a menina, ela não tem escolha. Se ela quer aparecer ou não. Por quê? Porque a criança, gente, não tem consciência disso. Tá bom? A menina não enxerga, não fala, não anda. Sabe? É 100% dependente dela. E a pessoa que é pra zelar, pra amar, pra cuidar, não. Expõe. Sabe? Expõe. Ai, ai, gente. Nossa. E olha que elas jogam muito dinheiro nas costas dessa menina. E a menina não tem nenhuma cama que preste, gente. Sabe? Ai, mas ela não sabe o que que tá fazendo. Gente, mas não é por isso que você vai colocar a criança lá no quarto e deixar pra lá, né? Como é o que eu vejo lá. Que ela não tem... Gente, é aquilo, sabe? Eu não tenho medo nem de falar porque eu não tô errada, eu tô certa. Aquela história dela, sabe? Às vezes ela fica querendo ser carinhosa com a menina. Mas aquele carinho é tão forçado, gente. Tão forçado que dá vontade de vomitar. Não é um carinho verdadeiro. E agora vem com essa conversa, né? Que vai excluir o canal. E tá chamando as pessoas pra migrar pro outro canal. Cês acham, gente, que ela vai perder a mamata? Cês acham? Com mais de 100 mil inscritos? Bem mais? Claro que não vai. É conversa pra boi dormir, sabe? Quem sabe se ela não quer ficar com os dois canais, né? Pra ter mais dinheiro. Os dois canais monetizados. É, gente. Porque aquela ali, de boba, ela não tem nada. Sabe? Ela não é boba. Ela é muito esperta. Ela é sagaz. E como ela, mãe como ela, tem muitas aqui na plataforma que expõe os seus filhos. Pai e mãe que é pra cuidar, preservar, não. Expõe. Uma vez eu vi ela falando. É, não é como antigamente que... Ela falando, né? Que a pessoa tinha um filho especial e era escondido. Não, gente. Não é isso. Eu acho errado a pessoa esconder. Claro que tem que mostrar. Mas mostrar pra ir numa pracinha, pra ir no shopping, tudo bem. Mas expor na internet, de todas as formas possíveis, pra ganhar visualização. Não, gente. Isso é um absurdo. Sabe? Aquela mulher é... Sei lá. É sem noção. É uma pessoa achar ela muito fria. Sabe? É uma pessoa fria, calculista. É complicado, gente. É complicado. Quer ganhar dinheiro em cima da menina? E como eu falei, gente, no começo do vídeo, igual ela, tem muitas. Já fiz resenha várias vezes aqui no canal. Isso, gente, era pra ter denunciado pro YouTube. Isso era pra acabar, sabe? Essa exposição desnecessária. Expor uma pessoa inocente que não tem... Que não sabe se quer aparecer ou não. E a mulher, sem noção, fica expondo a menina. Gente, ela expõe ela em cada situação. Que eu não vou nem falar aqui. Mas situação assim que você fica passada, sabe? Ela... Eu não sei se esse vídeo ainda está no ar. Que ela abriu um vídeo dizendo que ia dizer como eram as regras da menina. E se pode isso, gente? Aí ela comentou, respondeu outras perguntas sobre ela. Gente, cadê a noção, né? De uma pessoa dessa. Dinheiro e visualizações não vale tudo não, viu? Principalmente expõe um ser indefeso. Quem é indefeso? Uma mãe que era pra proteger, não. Fica expondo a menina de todas as formas possíveis. E tá toda feliz, né? Tá ganhando dinheiro. Cresceu no YouTube, mostrando a menina. E outra coisa. Tem gente que vai dizer assim. Ah, mas é difícil cuidar de uma pessoa especial. Sim, gente. É difícil. É cansativo. Mas nada, gente. Nada. Nada. Vale. Entendeu? Não vale. Não vale expor a filha por... Nem que fosse por um milhão de reais, gente. Eu fico chocada. Eu fico até assim, sem palavras, sabe? Teve um dia que a menina caiu da cama, né? Que ficou com um negócio enorme. Um galo enorme na cabeça. E ela expôs. Pra que isso? Por isso que eu digo, gente. A menina não tem nem a metade do conforto que ela merece. Merecia uma caminha confortável, né, gente? Com uma grade pra ela não cair. Tipo aquelas que botam pra beber. Eu acho que vocês estão sabendo mais ou menos. Pra quê? Pra ela não rolar e cair. Né? E com o dinheiro que ela ganha dela, gente. Dava pra fazer isso, né? Mas nem isso ela faz. Expõe ela ao mundo. E não dá pelo menos um conforto a menina, né? Não tem. Não tem porque não quer, né? Porque esse dinheiro ela tem que ela recebe do YouTube. E a menina também tem o benefício dela, né, gente? Todo mundo sabe disso. Só não vê quem não quer. Pois é, gente. Eu fico assim, indignada, sabe? Com essas coisas. Fico mesmo. Olha, gente. Eu vou comentar um negócio aqui. Que eu não sei nem com o meu nome. Eu já li sobre isso, né? Que antigamente, quando a pessoa nascia com alguma deficiência, eles expunham as crianças lá, né? As pessoas com deficiência. Tipo, dentro de uma jaula, né? Como se fosse uma apresentação de um circo. E me perdoem eu dizer isso, né? Mas essas mães, gente, elas estão colocando as crianças como se fosse moeda de troca, né? No YouTube. Porque as pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. Esse tipo de situação. Tipo, trocando fralda, dando banho, sabe? E expondo a criança, eu já não gosto, gente. Eu não acho legal. Por quê? Porque ela não sabe se defender. Se ela fosse uma menina que tivesse entendimento de dizer, não, eu não quero. Sim, eu quero. Entendeu? Tudo bem. Mas ela não tem, gente. Ela não tem. Ela é igual um bebezinho de quatro meses de idade, sabe? Não tá sabendo o que que tá acontecendo. Por isso que eu digo, gente. Essas mães estão fazendo com os filhos as mesmas coisas que antigamente o pessoal fazia com essas crianças especiais. Que é um tremendo de um crime absurdo. Nossa. Quando eu li sobre isso, gente, eu fiquei chocada. Eu li há uns três anos atrás sobre isso. E me perdoe, gente. E espero que vocês não me entendam mal. Mas era isso que eles faziam com as crianças. Os pais davam, né? Tinha uma roda também que as crianças eram rejeitadas quando nasciam com alguma deficiência. Aí alguém lá ia e pegava, né? Ai, que absurdo, né, gente? Nossa, eu fico triste, né? Sabendo que tanta gente passou por isso. Pois é isso. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.